Briga feia aqui, pai. Dois machos se pegando. Apenas 16 dias. Eles são muito nervosos. Cachorro boca preta. Antes deles nascer, eles já brigam. No ultrassom viram que eles estavam brudados um no outro. Por isso que eles, com essa idade, brigam muito. Vão ver a cara do meliano. Olha lá. Está atacando. Briga feia. Olha lá. Atacou. O peito já atacou ele. Esse bicho briga nela. Que isso. Que isso. Meliano está atacando o lençol. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Não, 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 não. Tá com, tá com Eita Que isso Seu boca preta é perigoso